E aí galera, beleza? Vamos continuando com a série de Fallout 3. Bom, aqui é o seguinte então, mano, eu já fui lá na fábrica da Robcon e também na biblioteca Arlington, já vasculhei tudo lá, né? Bom, a situação é o seguinte aqui, mano, esses livros, por exemplo, esse tipo de livro aqui que você encontrar, ó, pra caso estiver jogando agora. Vamos ver se eu acho aqui. Aqui, ó, livro pré-guerra, ó. Esses livros aqui, mano, eles valem muito, muito dinheiro. Vou jogar no chão aqui pra vocês verem. Esses livros aqui que vocês acham, vocês pegam tudo, mano, sempre guarda com vocês, guarda na casa de vocês, que aqui é o seguinte, mano. Aqui na biblioteca Arlington tem uma escribã, né, escribã da Irmandade do Aço. Ela paga 100 tampinhas por cada livro e dá 10 XP. 10 XP e 100 tampinhas. Então, fica essa minha dica pra vocês, né? Bom, aqui é o seguinte, mano, fora da série eu comprei isso aqui, ó. Enfermaria, ó, posso remover radiação, restaurar membros feridos e me curar agora, de graça. 1.600 tampinhas custou. Bom, peguei um nível também fora da série. Agora eu tô acima das habilidades, ó. Peguei uma habilidade bônus agora, que é pistoleiro. Ao usar uma pistola ou similar, sua precisão no Watt será significativamente elevada. Então, beleza, sem mais enrolação, galera, vamos para a missão Aqueles. Encontre o pai de Brian Wilkes. Quando eu tava fazendo a missão, é guia de sobrevivência da Wasteland, né, quando eu fui aqui pro mercado Super Duper, né, veio uma criança pra mim e me deu essa informação, né, de que o pai dele estava desaparecido. Então, vamos lá, vamos atrás do sim do pai dele. Bom, acho que eu vou viajar até aqui, mais perto. Quando eu evoluir, mano, eu investi bastante em armas pequenas, ó. Fiquei com 42 agora. É bem perto aqui. Tem uma formiga ali. Você descobriu o Graditch. Ah, essas formigas soldadas aqui são fortes pra caramba. Ah, ele tá escondido aqui, ó, o menino ali que tinha, que nos deu a Quest. Ah, ele tá escondido aqui, ó. É kind of hard to breathe in this thing. parece que ele está aqui dê as más notícias para Brian Wilkes ele ficou com medo de entrar em casa depois fora da série eu venho para cá de novo veio o vasculho tudo vamos ver o que vai acontecer com ele aqui desculpa garoto seu vermelho é comida de formiga ele é... ele é morto? acho que eu já me lembro além disso, eu estou cansado de morrer eu tenho que parar para isso então isso não pode acontecer com ninguém de sua família jamais eu desejo eu conheci você há muito tempo então talvez meu pai ainda será vivo obrigado por fazer isso eu estou melhor agora que você está aqui eu estou cansado de morrer eu estou cansado de morrer eu não me lembro de morrer eu estou cansado de morrer eu estou cansado de morrer eu acho que eu estou a última que eu estou cansado então então eu estou cansado de morrer 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 ele era um homem estranho ele pagou ele algumas desculpas para lhe ajudar a construir um barrinho e levar um monte de gaúl o papo chamava ele cando gordo mas o cabeça era se torna regular Um desses caras é suspeito Ah, com certeza tem alguma coisa ai Ah, com certeza tem um Will, ele era um amigo meu amigo E aí tem o seu pai e a sua mãe Ah, com certeza tem o que é a minha mãe Ah, com certeza tem o que é a minha mãe Bem, a sua mãe também era uma boa Ela era meio quieta, mas ela sempre cuidou de mim e meu pai Eu acho que ela estava triste que minha mãe foi embora Will's dad was Will Yeah, Will was super nice to me He was like a year older than me, I think We explored pretty much every bit of gray ditch we could find I think that's why the It was like always watching me and my dad real careful Like, he didn't trust He always kept staring at us from the windows of his house And typing stuff Will said his dad was like an old soldier or something Beleza Beleza Então é o seguinte mano Remova a fonte das formigas de fogo Eu tenho que procurar agora Aqui parece que não tem nada America All they do What? F징 F Ian F electrolyza Fabio F trucamos Fiovine Fienced Fico Fmacop Fico Ficap Ficas Est particular Fico 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 O que é isso? Pode ser muito resistente, cara. Acho que eu tenho que matar todas, alguma coisa assim. O que é isso? O que é isso? Vou usar um pouco a shotgun, acho que dá mais dano. Ah, cara, tá louco. Pegou bem o tiro. Descobri a estação Marigold. Aqui, ó. O que é isso? Ah, só isso tirou, cara. O que é isso? O que é isso? Estão se matando. Primeira vez que eu vejo duas formigas brigarem junto. Uma contra a outra. Melhor pra mim. O que é isso? Tá detonando a shotgun. Pô, nem sente, cara. O que é isso? 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 Tchau, tchau. O cara tava com 300 balas, já tá acabando. Ih, tá bugado. Tchau. Vou deixar, viu? Ah, era aqui, investigue a estação do metrô de Marigold. E remova a fonte das formigas de fogo. Espero que eu tenha poder de fogo. Tchau. 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 O que é isso? Isso é isso que eu vou matar. Zero. Porra cara, esse bicho não para nunca de cuspir fogo, meu. Tá louco. Muito fraco essa pistola, muito fraco. Ah, o Nectar dá resistência a fogo. Isso é bom. Porra, tenho que tomar cuidado aqui, meu. Não estou muito bem mais nele de HP. Aí sim. Não estou muito bem. Ah, não tira nada esse troço, cara. Vamos lá. Ah, tá bom. Vixe, filho da puta, cara. Vamos lá. 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 O que é isso? Você vai tirar banho, vai tirar bastante vida eu acho Aí Se você ouvir esse vídeo O que é isso? O que é isso? Tô usando o Watts, parece que tá tirando mais vida O que é isso? O que é isso? Esse aqui dá um XP bem alto O que é isso? Ah Ah Ainda bem que eu achei uma cura ali, mano Olha aqui Tem dois caminhos, tem pra lá e pra cá Vamos ver o que tem aqui Tomar um crítico furtivo O que é isso? O que é isso? Tô torrando toda a minha munição, Ana Tô torrando toda a minha munição, Ana O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? que não é as duas estações se interligaram e caramba logo essa ai o cara errou tudo mano toma porra porra o o o o o Vamos lá. Caramba, se eu não tivesse achado essa arma no chão aqui, eu ia tá fudido agora. Caramba, se eu não tivesse achado essa arma no chão. Caramba, se eu não tivesse achado essa arma no chão. Não morreu. Não morreu. Caramba, se eu não tivesse achado essa arma no chão. Caramba, se eu não tivesse achado essa arma no chão. Caramba, se eu não tivesse achado essa arma no chão. O que é isso? Caramba cara, eu não sabia que eu ia enfrentar tanto inimigo assim, meu, ah tá foda, vou ter que usar, isso aqui eu tenho que usar tudo E aí E aí Eu acho que aqui vai interligar naquele caminho que eu não tinha entrado. Ah que beleza. Logo 10 milímetros. Cara, deixa eu dar uma olhada aqui. É, era aqui que eu não tinha entrado. Então agora eu tenho que ir para cá. Ok. Ah, esse cara está fazendo experimentos. Eu tenho escolhido essa sala como uma retribuição temporária de qual para contemplar as minhas figuras erroneosas para os meus experimentos. Pode ser um pouco escuro e perfeito, mas essas anúncias não vão estar no caminho da ciência. Minhas experimentos são de uma natureza complexa e levaria um cientista para explicar. Oh, pera, eu sou um cientista. Que maravilhoso! Minha foragem para reduzir a garrafa dessas criaturas insectóides é de maior importância. Eu pretendo reduzir a sua grande statura de geração generacional por meio de um mutigênio empréstimo. Não é isso legal? Minha foragem, você está entendendo perfeitamente. Que maravilhoso! Bem, isso é meio embaraçante, então você tem que me desculpar, mas parece que eu fiz uma pequena miscalculação em minhas amostas de mutigênio. Em vez de diminuindo o tamanho dos anúncios, a brood hatchou e desenvolveu um novo biomecanismo. Eu chamo a sua aberração genética, pirose. A capacidade de emitir fogo de seus corpos. Eu posso ser capaz de corrigir essa erro, mas eu não consigo chegar perto do meu equipamento. De acordo com você, eu me desculpar. De acordo com você, eu me desculpar. Eu posso colaborar. Meu terminal portável está instalado em uma camada de hatchery, perto da Queen Ant. Se eu puder chegar, eu posso continuar a trabalhar em melhorar o mutigênio. Se ela fosse傷ada de qualquer forma, meses de dados seriam perdidos. Vixe, tem uma formiga rainha, mano. Fode pra caramba. O que? O que? O que? O que? O que? Qual maravilha! Be cuidado, meu amigo. O nest guardiões podem ser bastante tenacious. Elimine os cinco guardiões do ninho da formiga rainha, opcional, não fira a formiga rainha. Todos os cientistas levam a responsabilidade por suas falhas, porque vem com o território. Eu vou levar essa experimentação para a completão, sem roostar no alto alto moral. Se eu permito as emoções entrar no mistério, todo esse tempo e energia será por nada. Você tem seus ideais e eu tenho mine. Eu estou aqui para completar meus experimentos, por qualquer custo. Se isso significa a perda de poucas vidas, para salvar gerações de vidas no futuro, é um preço pequeno para pagar. Eu não posso risco de deixar este lugar. Eu tenho que continuar a monitorar a Hatchery, por qualquer outra mutação no próximo brood. Eu não tenho tempo para os filhos e seus jogos malditos. O que eles sabem sobre a importância do meu trabalho? O cara não está nem aí para o garoto lá, perdeu o pai dele. Onde é que eu tenho que ir? Ah, aqui ó. Opcional, não fira a formiga rainha. Nem vou ferir, porque eu nem tenho poder de fogo para matar ela. Elimine os cinco guardiões do ninho da formiga rainha e investigue a estação. Ah, beleza. Vamos ver o que ele tem de bom aqui. Preciso de um poder de fogo aqui, mano. De cura também. Ah, só tem dez milímetros, cara. Vou matar os inimigos com pistola dez milímetros vai ser complicado. Vou usar isso aqui, ó. Ixi, vamos para o ninho. Não, não, não. Forte pra caramba, meu. Aí sim, pegou bem. Vou ter que encarar, não adianta. Estou quase estragando a arma. O que é isso? Ouve. Tchau, tchau. Tchau. Quebrou a arma. Sobrou só essa aqui, a pistola de laser. Ainda bem que eu tenho espaço pra correr agora. Ah, vem outra lá, meu. Tchau. 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 Ah, mata essa praga aí, meu. O que eu tenho que fazer agora? Tem mais um pra eliminar. Olha lá, rainha, ó. Ih, caralho, meu. Tchau. 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 Beleza, vou voltar agora Opcional, não fira a formiga rainha Depois que eu completar essa quest, eu vou matar ela com certeza Cara, munição foi contada na ponta dos dedos, hein? Cara, eu não esperava muito inimigo, não Eu detectei alguns mudanças dentro da Hatchery da Queen, com o meu equipamento. O que transpirou? Oh, que maravilhoso! Por favor, me diga o que aconteceu Completado, retorne para Brian Wilkes, opcional Ah, beleza Estou pronto para minha injeção de biopotenciador mutagênico, doutor Vamos ver o que vai acontecer aqui Gostaria de ter força de formiga para aumentar minha força física Gostaria de ter visão de formiga para aumentar minha percepção Ah, vou querer percepção Acho que vai expandir a percepção, galera Foi concedida a você a resistência ao fogo e a percepção das formigas de fogo de Gredit Gredit, sua percepção aumentou em 1 e agora você possui 25% a mais de resistência a fogo, hein? Aí sim, ó Tava com 5 de percepção, agora eu tenho 6 Excelente Vamos ver aqui Sim, o que você precisou? Você deveria o levá-lo de este lugar, encontre-lo em casa Seria difícil de fazer meus experimentos com ele escampando e perguntando uma quantidade interminável de perguntas Bem, eu continuarei a minha pesquisa, tem que haver Até então eu estaria em casa Beleza, vamos ver aqui então, galera Aqui, ó Essa habilidade eu ganhei, ó Visão de formiga Muito bom Vamos ter que falar com o Brian Wilkes agora Pô, rendeu essa quest, hein? Gostei dela Eu vou sair aqui, eu vou fazer um teleporte Eu acho que eu tenho que achar um lugar pra ele agora Eu sei que uma TV tinha sido tipo Era tão estranho E, de repente, as amigas estavam com fãs e começaram a lutar com os outros. Foi como eles estavam totalmente loucos. Foi realmente escuro, mas meio legal ao mesmo tempo. Você sabe o que eu quero dizer? Eu gostaria de ter algo para te dar, por toda a trabalho que você fez. Mas eu nunca tinha muito para começar. Eu acho que agora você estará no caminho, e eu tenho que tentar viver aqui por mim. Encontro o lar para Brian Wilkes. Ah, lá na cidade do navio, River City. O que ele falou? Vamos ver aqui. Tem que encontrar uma tal de Vera em River City. Vamos lá. Bom, galera. Fiquei caminhando, acho que uns 10 minutos aqui, até encontrar essa mulher. Eu acho que é essa aqui. Ó, seu sobrinho Brian perdeu seus parentes e precisa de um lugar para viver. Beleza, só ganha um karma, hein? Bom, se você estiver procurando ela e não estiver encontrando, eu recomendo esperar até as 9 da noite. Aí você vem no deck superior aqui, ó, de River City. Aqui no deck superior, ó. Aqui é o convés central, e aqui é o deck superior. E aqui é o deck superior. Eu acho que ele está aqui. Eu acho que essa quest aqui que o cara completa a rádio Galaxy de notícias também fica comentando os acontecimentos dela, caramba 300 de XP, muito bom Então essa aí galera, tá concluída a quest, aqueles, agradeço a todos que acompanharam a série, muito obrigado a todos e falou